Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Queiroga não vai decretar fim da pandemia após Bolsonaro cobrá-lo da iniciativa. Por Ricardo Brito Brasília, Reuters, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que não vai decretar o fim da pandemia de Covid-19 no Brasil, após o presidente Jair Bolsonaro ter dito publicamente que Queiroga estudava reclassificar a crise sanitária para endemia. Em entrevista, o ministro e o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, explicaram que o ministério avalia apenas encerrar o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, ISPIN, em vigência há mais de dois anos. Esse tipo de estado de emergência dá maior liberdade ao gestor público para tomar decisões para fazer frente à crise sanitária. Segundo Queiroga, mesmo para a decisão sobre o estado de emergência, ainda que seja um ato descricionário do ministro, é preciso uma série de análises. É verdade que eu tenho a caneta BIC que o presidente Bolsonaro me deu, mas aí eu tenho que usar essa caneta de maneira apropriada. E ele pediu prudência, destacou. Também na entrevista, Rodrigo Cruz reforçou que não está sob a alçada da pasta rebaixar o nível da pandemia para a endemia. O que compete ao Ministério da Saúde é o fim da emergência de aspecto nacional, observou. No início de março, Bolsonaro havia dito em uma rede social que Queiroga estudaria reclassificar para a endemia a pandemia de covid-19 no Brasil. Em virtude da melhora do cenário epidemiológico, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para a endemia a atual situação da covid-19 no Brasil, disse ele, em postagem no Facebook. O próprio ministro, mais tarde, confirmou a informação, acrescentando que a decisão seria baseada em critérios técnicos e levaria em conta todo o contexto da doença no país. Estamos perto de chegar a esse ponto, disse Queiroga na ocasião. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. SP mais, agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.